Esse é meu mano que em quaresma, segura a pedra da mulher Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega, pega a metralhadora Trá, 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 as que comandam vão nutrar As que comandam vão no trá E acelera ele Trá, 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 trá E o ar é o quarto do complexo Muito delírio, muito delírio Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Vem cá, vem, vem cá, vem, cá, vem Minas 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 Vem cá, vem, vem, cá, vem, cá, vem É a Tainá, o babaca Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega, pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, 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 trá E acelera ele Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá Vem cá, vem, vem, cá, vem, cá, vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá jocada no que quaresma porra, é só pedrada